Olá pessoal do canal! Ontem eu fiz uma live à noite no meu canal e a gente falou um pouco aí das perguntas que foram feitas naquele quiz dentro do Instagram e eu comentei um pouco sobre que existe alguns pés do meu SJ02 que está tombando. A gente percebe que essa galha está tombando, essa que está tombando, certo? E essa que está tombando. Então, na teoria, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o içamento, procurar ver aonde que é o tronco mais existente, a gente percebe que é este, e tentar trazer a galha de lá. Então a gente vai fazer uma junção entre galhas fazendo em cruzamento, para a gente tentar trazer para o centro essa copa do cacau, tá? Essa é uma das alternativas que a gente tem para a gente não perder o galho produtivo, tá bom? Até que a planta ela, com o tempo, ela vai se redirecionar, você vai fazer novas podas de formação e ela vai ficar fixa no centro da planta. Bom, vou usar um titilho normal, tá bom? A gente vai começar a amarrar as galhas, cada galha você tem que fazer um amarro, trazer para dentro do centro. Vou usar também aqui um canivete para portar. E aí Vamos lá. 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 Eu tinha essa galha caída, vocês lembram? Eu tinha essa galha caída e principalmente essa de cá, ela estava caída. E aí, nesse entrelaçamento, a gente consegue deixar a planta mais em equilíbrio, tá? Não é o ideal, tá? Não é o ideal fazer esse tipo de processo, mas funciona e ajuda muito, porque a tendência é ela começar a dar fruto e ela pesar os galhos. E agora a gente tem uma planta, nós temos a almofada floral também protegida. E aí, tá? E aí, tá?